Para quem iremos nós se somente Cristo tem palavras de vida eterna? Vida eterna, quem poderá ouvir a voz da ressurreição são os que dormem em Cristo, pois ressuscitarão o reino. Nossos que ficarmos vivos, seremos transformados, vivos pela palavra viva, já levantado dentes mortos. Em Cristo estamos perfeitos, Ele é a cabeça e tem domínio sobre nós. Fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitados pela fé no poder de Deus. Estamos assentados em lugares celestiais, o sono das eras passou, Sua voz nos despertou. E nos levantou dentre os mortos deste mundo, ouvimos Sua palavra falar, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ao relembrarmos nossa condição passada, éramos vasos e mestres de uma massa. Até que um anjo forte encontra nossas vidas, para nos encarar do mal e nos trazer ao único lugar, para que pudéssemos, para sempre adorar. Estamos assentados em lugares celestiais, o sono das eras passou, Sua voz nos despertou. E nos levantou dentre os mortos deste mundo, ouvimos Sua palavra falar, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Estamos assentados em lugares celestiais, o sono das eras passou, o sono das eras passou, Sua voz nos despertou. E nos levantou dentre os mortos deste mundo, ouvimos Sua palavra falar, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Amém. Amém.